Bem-vindo ao Chichime Chico! Ah, graças, Raul! E a família e todos estamos bem recebidos a vocês! Obrigado, graças! Estamos aqui com o Raul na ilha de Chichime. Chichime Chico. E vamos conhecer como vive, na real, um índio Kunayala. Vem com a gente! Música Estamos pensando agora, fazer uma cabaña e tudo para outras coisas. Para dormir? Sim, não, uma cabaña, um restaurante e tudo isso aqui nesta isla. Vamos pensar em outras coisas. Bem. Este é o seu filho? Sim. Ah, Luka! Luka vai ser o meu filho na ilha. Você pode mostrar onde vive aqui? Sim, vamos! Muitos gatos, muitos cachorros, perejos. Vamos aqui para comer e tudo, para que se sentem. E tudo isso. Aqui é a mesa do restaurante. Como restaurante. Como restaurante. Sim. E então tudo para que tu veas a casa. Esta é a sua casa? Sim. Com licença. Com licença. Tengo um zoológico, um zoológico, beber este perro e tudo. Os cachorrinhos. E aqui onde vive? Quantas pessoas vivem aqui? 3 pessoas. 3? Sim. Muito bom. Muito bom. Você dorme aqui na rede? Eu não dormo. Não, eu dormo na cama. Ah, tem uma cama. Sim. Eu dormo na cama com minha irmã. Eu dormo na cama com minha irmã. Que bom. Aqui temos muita felicidade. Sim, com certeza. Paz e felicidade. Sim. E felicidade. E o Brisei veio passear aqui. Vamos esperar. O que nós ganhamos aí? Ganhamos um coco. É. Muito obrigado. E lá que é? A cozinha. A cozinha. A cozinha, sim. Podemos ver? Sim. Como não. Patrulha, guardias. Patrulha, guardias. Ah, sim. Guarda costas. A polícia de Panamá. Ah. Aqui. A cozinha. Estas são as panelas. Sim, as panelas e tudo isso. Ah. E aqui. Que costumbram comer vocês aqui? Aqui nós... Bananas com... Aqui é o fogão, não? Sim. Bananas com um pouco mais. Que? Bananas. Bananas, coco e pez. E pescado. E pescado. Sim, sim. E os lambis também. Lambis, sim, há muito. Lambis há muito. Sim. Mas agora vocês têm feijões. Sim. Feijões brasileiros. Mas me falta arroz. Arroz. Ah, está bem. Sim. Não sei se tenho, mas eu acho que sim. Sim. Tenho regalos, muitas coisas para vocês. E como vivem aqui? De... De água. Não de água. Para ganhar dinheiro. E vocês vendem os pescados? Eu faço a cozinha e tudo. Os restaurantes. Exato. E tudo isso. E também os artesanatos, não? Sim. Exato. Deixa eu mostrar o artesanato. A gente não trouxemos os... Você trouxe a carteira, Maurício? Drago, eu queria comprar mais uma. Tenho dois dólares só. Mostra-me sua... Sua ferramenta de trabalho. É esta? Sim, esta. A outra? Sim. Mas é como esta, não? Esta já está velha. Ah, velha. É velha. E diga-me, como é você que fez? Olha. Você que já fez ela? Eu... Eu... Eu trabalhei com o arroz. Arroz. Para fazer um bote. Arroz. Arroz. E... Cortando e tudo. Puta puta e tudo. Com o arroz se trabalhou. E você fez sozinho? Sim. Não, quase como três meses. Não, mas só? Não. Outros amigos. Outros amigos também. Com o arroz. Três meses. Caramba. Mas esse é forte. Sim, claro. Já tem 25 anos. Uau. Sim. 25 anos. Agora é para a Navidad. Para a Navidad? Sim. Que é o Natal deles. Vamos ver. Estou montando aqui, galera. Que meu joelho está... Quase bom, mas não está bom ainda. Ah, estava sabendo que tinha um porco aqui. Um porco. Um porco. Para a Navidad. Para a Navidad? Para a Navidad? Uau. 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 Aqui nós caminamos. Todos nós vemos. São outras famílias que estão ali atrás. Ah, não, não. Você... Há duas famílias aqui na isla? Sim. Há duas famílias. Há duas famílias. Há duas famílias, sim. Há duas famílias, galera. Mora na outra metade da ilha. O outro lado é o limite. Ah, ali é o limite. Ah, o limite. Ali é o vermelho ali. O lado de lá da outra família. O lado de cá é dele. Ele da família dele. E aí. Que preceza! Ah! Aaaaaah! Siga, siga, siga. Amigo. Ela é tímida. Como se diz? Tímida. Vingue, vingue, vingue. Vingue, vingue. Vingue, vingue. Aja. E aqui no limite. Eu não sou o doido dessa isla. Eu ando com a senhora, a senhora que é a heredera deles. Nunca tenho problemas com a família e tudo isso. E você dá um bem aqui e tudo. É humilde aqui. Sim, humilde. Amanhã você vê aqui que eles precisam de algo, mas sempre Deus é o primeiro. Deus sim. Então, bem-vindos aqui. Obrigado. Muito bom. Vem, passa. Olá. Olá, você está tímida. E aqui é outra cozinha, certo? Sim, outra cozinha aqui. Tem um papagaio aqui também. Tem alguma coisa... Ah! Bananas na panela. Aqui é um papagaio, não vale? Tem um papagaio aqui. Um papagaio aqui. E então um papagaio aqui. De novo? Sim. Já tem como 15 anos que o problema é o carro. Ah, este barco, sim. Se arrimou, é isso. Olha aí. Mas está cheio de pescado ali, não é? Não há pescado, não há pescado, apenas caracoles e conchas. Porque os pescadores têm medo, há dois tanques, como eles chamam? Veneno, um veneno, um veneno. E está ali ainda? Não saiu? O Congresso não vai sacar isso, porque se não o saca, toda a marea contamina tudo. Vão estar morrendo pescado e tudo isso. Então o Congresso tem que ajudar isso. Claro, claro. Porque está cobrando a gente. Sim, claro. Tem dois tanques de veneno naquele parque ali. Mas o lugar era um paraíso, não? Também está apontando. Sim, está melhor, mas ainda está... Está quase, quase. E aqui, o que acontece? O que é isso? O futuro? Vamos fazer alguma coisa aqui? Não, já está pronto, veja. Vem a ver. Aqui é o banheiro deles, galera. Estão construindo ainda, acho. E os itens ficam muito nessas redes, assim. E a ver. É isso que eu faço para pôr, né? Para pôr, né? Para pôr. Para pôr. Para pôr. Para pôr. E o poço que vem aqui vai correr. E então vem outro largo. Estamos em projeto agora. Está bem. Todos estamos trabalhando para fazer cabaña e o que vai fazer. Cabaña, restaurante e tudo isso. E aqui... Como é que vai para pôr? Tem uma tubulação? Isso, sim, fica aqui. Ah, fica aqui e vai... É um abono, um abono. Sim, um pouco. Porque tu comeste langostas, centollas... Sim, sim, sim. Tudo para fazer crecer aqui. Sim, sim. Você não fuma assim aqui? Não, eu não. Perfeito. Quantos anos você tem? Eu tenho 49. 49? É minha idade. Está muito nova. O tabaco de cigarro? Tabaco, sim. Não fumo. Não fumo? Não. Agora escuta. Eu o vejo. Que? Essa aqui é uma bactéria que peguei aqui na isla. Não se preocupe. Sara também tem. Sara? Quem é? Sara é um dos meninos que saiu com vela. Ah, sim, sim. Também igualito isso. Não, está bem. Olha. 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 Huesco. Sim. Você, que tomas de remédio quando se passa isso? Medicamento? Que tomas? Tem algum natural? Olha. Olha. Ele não entende. Não entende. Olha. 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 Eu sei. Entendi. O que é? Humo. Não entende. Não entende. Não entende. Esse é sal. Sal? Sal. Esse. Ah, porque é da lá. Eu peguei aqui. Ah, sim. Eu peguei aqui. Se curou rápido o meu. Olha o que eu tenho aqui. Sim. Sim, sim, sim. Sim. Para passar. Humo e sal. Isso é uma medicina natural de nós. Tradicional. Sim. Eu digo. Mas vocês são diferentes. Sim. Pode não funcionar. Sim, não funciona isso. Sim. Mas o medicamento de nós tradicionais. Nós usamos isso. Sim. Mori, quantos anos você acha que ele tem? Eu ouvi. Ele tem a sua idade. Quem você acha que está mais jovem? Eu estou. A vida aqui? Cuida da gatinha. Natural. A vida natural ou a vida na cidade? Haha. Olha aqui, amor. Eu mostro aqui um pouco. Que bonitinho. Olha que bonitinho. É. Está meio... Tadinho. É. Esfolado, né? Precisa de cuidados, né? Não tem comida aqui para esses gatinhos. Vacina e as coisas também. Não. Nada. Muito obrigado. Por que você está aí parado, preso? Ele está bravo. Ele não está preso. É porque tem medo dos outros animais. Os cachorros nem ligam para ele. Olha o cachorrinho ali. Lucas vai ser o seu marinheiro. Lucas vai ser o seu marinheiro. Lucas vai ser o seu marinheiro. Sim, sim, sim. Raul. Aí Lucas, bora para a segunda volta ao mundo. É. Vai ser uma gira grande. E você é o seu cozinheiro e o Lucas é o capitão. Hahaha. Você já viajou? Eu já viajou tudo. Tudo? Gênova maior e tudo, eu coloco. Porque o capitão Bello, francês, me ensinou todas as coisas. Ah! E tudo. Então, um globo de frente, eu coloco. Se tem um vento aqui, muito forte. Sim. Não usamos mastil, nem nada de menor, nem nada. Um globo grande, uma vela grande, eu coloco. Que bom! É. É. Velejador aí, velejador. Que bom! Raul, obrigado por nos receber aqui na sua casa e mostrar ela. Muito rica a sua vida e a sua família. Parabéns, viu? Vem belejador, Raul. Graças. Muito legal, galera. Eles revezam uma curiosidade. Eles não moram aqui a vida todinha. Eles revezam de três em três meses, ou de seis em seis, com outras famílias que vêm pra cá e eles vão pra um outro lugar que se chama Carti. Carti é o continente. É, o continente. E o Brisé tá bonzinho, ó gente, que tem outros animais aqui e aí ele fica com medo. Tá aqui, um doce. E aqui, galera, infelizmente a única forma que eles encontraram de tratar a questão do lixo é queimar. Não tem onde descartar, nem tão pouco no continente. O Espanamá recicla menos de um por cento do lixo, ou em torno de um por cento. Então, o pessoal aqui nas ilhas queima. Essa é a recomendação. Os veleiros param ali, ó. Curtem a praia ali. Cheio de piquitos. Cheio de piquitos. É isso aí, galera. Gostaram? Curtem aí. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.